A polícia militar recebeu informações através do 190 de que um indivíduo havia furtado vários objetos em uma residência no bairro Jardim Itaúbas. Um rapaz de 23 anos foi detido na tarde desta segunda-feira por policiais militares de Sinop, após ter furtado vários objetos em uma residência no bairro Jardim das Itaúbas. Moradores da região relataram aos policiais o local onde o suspeito poderia estar e durante alguns minutos em rondas o localizaram o mesmo em fuga. Rapidamente, ele foi abordado pela polícia. Em entrevista ao grupo, o suspeito indicou o local onde foram escondidos os objetos furtados, que foram apreendidos e encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária Civil. O suspeito detido já possui passagens pela polícia pela mesma prática de crime. O material aprendido foi uma TV LCD marca LG, um tablet Samsung, uma calculadora científica, um DVD marca Sony, um tênis da Nike, um botijão de gás, uma garrafa de cachaça, uma mochila e outros pequenos objetos. Nós fomos acionados via 190 de emergência, nos cientificando que lá na rua das Limeiras, no Jardim das Itaúbas, um elemento tentou. Tentou não, ele adentrou uma residência e realizou o furto desses objetos aqui que você citou minutos atrás. Mediante essa informação, nós colocamos até o local, chegando nas proximidades da residência, alguns populares já estavam no encalço dele, correndo atrás dele para ver se conseguia realizar a detenção dele. Mas nós chegamos já, já é uma figurinha carimbada aí, ele saiu do presídio recentemente, nós fizemos a detenção dele, encaminhamos aqui para a delegacia e posteriormente vamos passar para a Polícia Civil para dar continuidade aos trabalhos. Ele é usuário de droga, né, e de vez em quando tem que cometer pequenos furtos para manter o seu vício, né, e da forma mais errada, que é adentrando a residência dos outros e subtraindo o pertence do alheio. A vítima será avisada. Exatamente, a vítima não está no local do ocorrido, né, mas vizinhos que tem o número do celular dela, ligou para uma das pessoas que moram na residência e estará vindo aqui até a delegacia para fazer o reconhecimento dos objetos e fornecer outros dados que poderão dar continuidade ao nosso boletim de ocorrência. O indivíduo que possui várias passagens pela polícia foi encaminhado aqui para a delegacia civil, onde será tomado as devidas providências. As imagens são de David Murba, Francia Oliveira, para o Sinop agora.